A minha história com a Xiaomi foi muito legal, porque o meu primeiro Xiaomi foi um Xiaomi Mi 8 Lite, um celular muito legal, aquele azulzão, lembram dele? Muito lindo, né? Depois veio o Redmi Go, depois eu tive também o Redmi 6A, um Redmi Note 8 e depois eu tive o Redmi Note 9. Depois que eu conheci a linha Redmi, que eu tive o Redmi 6A, muito básico, um celular muito básico mesmo, ficava encabulado com o desempenho dele, porque era um telefone muito básico e tinha um desempenho muito bom. Aí, meus amigos, eu já estava encantado para quem já teve LG, Samsung e Motorola, né? Quando a gente conhece a linha Redmi da Xiaomi, realmente foi amor à primeira vista. E não foi diferente quando eu tive a oportunidade de conseguir esse cara aqui, ó. Esse aqui é simplesmente um monstro na linha Redmi. Até hoje estou fazendo esse vídeo agora em 2023, já tem o sucessor dele, já foi lançado aqui no Brasil, o Redmi Note 12, inclusive o Redmi Note 12 Pro já saiu também. Só que esse aqui ainda continua sendo um monstro, porque esse aqui, especificamente, ele é a versão de 8GB de memória RAM, mais 3GB de memória RAM virtual. E também ele tem a tecnologia 5G, já suporta os chips aí com 5G. E ele tem, gente, simplesmente 256GB de armazenamento. É um celular incrível. Eu comprei ele já tem um tempinho, já tem alguns dias, não fiz um box dele, porque eu estava muito, querendo muito esse celular, pesquisei muito, vi muitos vídeos, assim como você está vendo esse vídeo agora sobre ele, ou sobre algum semelhante, né? Eu vi muitos vídeos, pesquisei muito antes de comprar e decidi. Esse vai ser o meu novo celular para 2023. E um aspecto muito interessante que eu levei em consideração para escolher esse celular aqui é porque ele é simplesmente um monstro na energia. Ele tem um carregador de 120 watts. Ele faz um carregamento aí, em 10, 15 minutos, ele consegue carregar em 100% a bateria dele. E um dos fatores muito importantes também de eu ter adquirido esse celular foi as câmeras. Gente, as câmeras desse smartphone são incríveis. Aqui ele vem a caixinha dele, né? Vem aqui. Já tem aqui as configurações dele. Ele mostra aqui, meu amor. Ó, a bateria de 120 watts, né? É o Hyper Charge da Xiaomi, tecnologia Xiaomi. Câmera de 108 megapixels. E essa câmera aqui foi muito decisiva para eu escolher especificamente esse modelo, porque os outros Redmi Note 11 não tem uma câmera dessa, né? O Note 11 normal, só Note 11, a câmera é de 48, se eu não me engano. Nós temos aqui uma tela de 120 Hz AMOLED, muito boa mesmo. E um processador MediaTek Dimensity 920 White 5G. Aqui vem a chavinha, o SIM card. Aqui dentro também nós temos, ó, a Xiaomi ainda está mantendo esses chamegos, né? Essas coisinhas aí. Capinha, capinha de silicone, olha só. E aqui veio o carregador dele, olha esse carregador, olha o tamanho desse carregador. Infelizmente, eu não me atentei quando eu fui comprar esse lá na loja, né? Ele veio com esse padrão aqui, ó. E eu não vi na hora que eu estava comprando. O rapaz abriu para mim, abriu toda a caixinha, abriu tudo, eu consegui ver. Mas eu, cara, passou despercebido. E olha só isso, como que isso consegue passar despercebido? Esse aqui é o padrão ucraniano, padrão de tomada da Ucrânia. E é muito esquisito esse padrão, é horrível, né? Feio pra caramba. Mas não tem importância. É um carregador original da Xiaomi, tá? Ele é muito pesado, ele realmente carrega os 120 watts. E o cabo dele, o cabo que veio junto dele, também é um cabo muito diferenciado. Porque ele tem esse desenho vermelho, essa tintura vermelha lá por dentro. E é um cabo muito grosso. Ele é um cabo, porque ele precisa, pra aguentar 120 volts, ou 120 watts, meu amigo, não é brincadeira. Então, eu li um pouco do manual de instrução dele. E a fabricante, a Xiaomi, não aconselha a gente colocar qualquer carregador, qualquer cabo nesse carregador. Então, eu tenho que manter esse cabo aqui. Eu não posso perder esse cabo, viu? E só pra comparação, olha aqui, meus amigos. Esse aqui é um carregador de 30 watts da Motorola, que eu uso pra carregar o meu Xiaomi Redmi Note 9, tá? Ele é um carregador ultra rápido, né? 30 watts, carrega muito bem. E olha a diferença. Tá dando pra mostrar, meu amor? Olha a diferença. É uma diferença enorme. Esse aqui é de 30 watts. Agora, vamos pegar o modelo padrão, que eu uso pra carregar o tablet do meu filho. É um carregador da Samsung, original. Carregador do tablet dele. Esse aqui carrega a maioria dos celulares da Samsung. É aquele modelo USB normal, né? Aquele modelo mais antigo. E olha a diferença, gente. Olha, quase dois, né? Mais dois, porque olha a grossura também, ó. Só que aí, quando eu vi essa bobeira aqui, né? O rapaz lá da loja me deu de brinde, claro que ele tinha que me dar de brinde, esse adaptador aqui, ó. Que é um adaptador do modelo ucraniano pro modelo brasileiro, né? E esse adaptador aqui, eu tenho que guardar ele em sete chaves, porque ele é um adaptador muito, mas muito difícil de achar pra comprar. Olha só a manobra que eu preciso fazer, ó. Preciso levantar aqui, ó. A gente levanta esse negócio aqui e enfia lá o bichão, ó. Pronto. Tá montado aqui o meu transformer carregador. A única coisa negativa que eu achei, mas a culpa foi minha. A culpa não foi do vendedor, porque eu tava muito empolgado em comprar esse celular. Eu tava muito ansioso e não percebi essa questão aqui. Eu só percebi depois que eu já tinha feito o pagamento, depois que eu tinha feito toda a transação lá. Aí que eu vi que o vendedor mesmo falou, ó, você vai ter que levar esse adaptador aqui. Eu falei, por quê? Porque a fonte de alimentar ele é outro sistema, é outro padrão. Ah, meus amigos. Mas isso não me atrapalhou. Vamos aqui agora abrir o celular, né? Isso não me atrapalhou porque é um celular incrível. É um smartphone incrível. Eu já vou adiantando pra vocês que esse não é um vídeo unbox, tá? Esse é um vídeo review e primeiras impressões. E olha isso aqui, meus amigos. Ele não fica a marca de dedo. Mostra bem de pertinho, meu amor. Ele não deixa a marca de dedo, tá? Fica algumas marquinhas, mas muito poucas mesmo. Ele tem essa... Dizem que é vidro, mas eu não sei muito bem se é vidro, tá? Tem o nome Redmi 5G aqui. Tem algumas especificações. As câmeras. Aqui é um conjunto de três câmeras. E aqui na frente nós temos essa... Ele já vem com uma película. Eu pesquisei. É uma película de plástico, tá? E eu adoro essas películas de plástico. A gente não encontra essa película de plástico pra vender nas lojas, né? Nas assistências técnicas. Porque eu adoro essas películas. Porque a Xiaomi, né? Ela já aplicou essa película. Porque aquela película de vidro, ela não faz bem para a tela do celular. A película de vidro, a cola da película, resseca a tela, danifica os pixels da tela, danifica todo o próprio toque mesmo. Você observa quando você aplica uma película de vidro no seu celular, você não consegue... Alguns lugares fica ruim pra apertar, pra tá tocando. Então você acaba atrapalhando o touchscreen do seu celular. E os celulares que têm aqueles modelos mais antigos, vocês se lembram? Películas de plástico? Pois é. Então a película de plástico, ela é muito mais interessante. Tanto que a Xiaomi aplicou nesse modelo aqui a película de plástico. Já veio. Não veio separado e eu coloquei, não. Já veio no celular, já veio no smartphone. Então aqui nós temos também saída de... Mostra bem de pertinho. Saída de fone de ouvido estéreo. As duas saídas, tá? Aqui embaixo. Aqui na parte de cima. Duas saídas estéreos. Nós temos aqui uma entrada para fone de ouvido. Padrão, P2. Nós temos aqui um infravermelho e também NFC. Dá pra você fazer pagamentos. E aqui também, mostra bem de pertinho, meu amor. Porque agora o pessoal tem que ver isso aqui, ó. Uma assinatura da JBL, meus amigos. Olha que legal. JBL. Tá dando pra ler? Tá escrito, ó. Aqui do outro lado nós temos a bandeja de chip, tá? São dois chips. Ou um chip e um cartão de memória. Entrada tipo C. USB tipo C, normal. Conectar o carregador. Microfone. E aqui os alto-falantes também. Que é um alto-falante estéreo. Eu vou ligar ele. Ele tá desligado. Ó, ele tem digital também. Tem um leitor digital. Que fica aqui no botão Home. Temos aqui também os botões de volume. E aqui nessa outra parte não temos nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Ele tem uma pegada muito legal. Esse aqui também na frente nós temos a câmera. Esqueci de falar, né? Uma câmera de 16 megapixels, tá? Essa câmera frontal. A câmera frontal tem 16 megapixels. Essa câmera traseira aqui, ó, tem 108 megapixels. Vamos desbloquear ele aqui. Olha que legal, gente. Olha que tela bacana, né? E aqui já tá com os meus aplicativos aqui todos instalados, ó. Tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal com esse celular, né? Já fiz alguns vídeos. Então eu vou deixar algumas imagens aí de alguns vídeos que eu fiz. Porque eu comprei esse smartphone. Eu precisava muito de uma qualidade melhor nos nossos vídeos aqui. A qualidade de imagem. Eu gosto de fazer vlog. Então uma câmera frontal com melhor resolução. Uma câmera traseira com uma resolução melhor, né? Essa câmera, ela filma em 4K. Com esse conjunto de câmeras aqui, ainda fica muito melhor, né? Fica show de bola. Eu vou deixar algumas imagens aí pra vocês verem, tá? Alguns vídeos, algumas fotos. Bom, galera. Estamos então aqui fazendo os testes, né? Com o nosso Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Essa é a câmera frontal, tá? A câmera 16 megapixels. Estamos aqui, ó. Na fonte do sapo. Aqui em Santos fazendo esse teste. Hoje tá um dia muito ensolarado. Olha, eu esqueci de trazer o meu óculos. Tá muito sol. Mas aí você vê como que tá aí a qualidade, né? O dia tá bem claro. Tá favorável. A estabilização da câmera também. Eu não conto muito com a questão de estabilização. Porque eu tenho um gimbal, né? Que eu utilizo. Mas agora, no momento, eu não estou utilizando. Estou usando apenas a mão mesmo, o braço. Deixa eu vir aqui pra sombra. Vou dar uma... Ó, na sombra. Aí. E olha só. Ó, na sombra já deu um... Já ficou bem escuro, né? Aqui no claro já tem a imagem... A imagem bem melhor, assim, ó. Mais no claro. Vamos dar mais um pouquinho? Vou fazer uma tomada ali na praia também. Com vocês. E aqui, ó. A qualidade da imagem é essa. Eu, na minha opinião, pra mim, tá uma qualidade muito boa. É uma imagem muito boa, muito legal. Ela está filmando em Full HD, em 30 fps. Então, vamos ver. Bom, agora a mesma câmera frontal, ela também filma em 60 fps. No Full HD. Na qualidade Full HD. É 60 fps. Olha, a movimentação é essa câmera da frente, viu? A câmera frontal. Movimentação muito legal. Eu estou aqui. Ali no fundo, a fonte do sapo. E aqui, ó. A praia. Aí, a praia de Santos. Essa praia linda e maravilhosa. Então, pode observar que a movimentação é boa. Gostei também da claridade. Hoje está um dia muito ensolarado, gente. Mas eu vou colocar aqui, ó. Contra o sol. Pra vocês verem. Ó. Sol. Tá vendo? Contra o sol também. Observe que o céu está azul. Então, a gente consegue distinguir bastante. A qualidade da imagem realmente é muito interessante. Estou gostando. Estabilizar a estabilização não é lá essas coisas, mas é uma imagem que eu estou gostando. Olha. É interessante, né? Bom, rapaziada. Aqui é o outro sensor. É um sensor que tem um zoom de 2x. Então, ele treme mais um pouquinho, né? A imagem fica um pouco tremida. A estabilização não é tão legal, mas está filmando em 30 fps, em Full HD, tá? Dá uma qualidade bem interessante também. Ó. Tem que segurar bem o braço, porque ele está tremendo muito. Vamos dar uma olhada no outro sensor. O sensor macro. Ó, rapaziada. Esse aqui é o sensor macro, tá? Então, o sensor macro a gente tem que aproximar bem a imagem, né? Pra ele conseguir o foco, ó. Focar bem, ó. Então, é um sensor de 2 megapixels. Entendeu? Então, ele está filmando em 30 fps, Full HD. Interessante, né? Ó. Fim bem desfocada. Na frente, muito legal. Foco bem... Bem bacana. Esse é o sensor macro. E nesse sensor principal também aqui, a gente encontra a filmagem em HD. É 720p. Já é uma filmagem em HD. E na qualidade, é... 30 quadros. E aqui você percebe uma distorção muito grande, né? Já... A nitidez, já não tem nitidez. Já não tem... Você vê, o dia está bem claro. Então, você não consegue... É... Olha só a grama. Já não tem muita nitidez assim. Você já consegue ver uns... Alguns pixels já. A imagem... Nesse sensor principal. No HD. Em 720p. É um sensor bem... Bem limitado mesmo. Olha só, gente. Já que nós estamos com a câmera traseira. Sensor de 108 megapixels. Câmera central. É uma imagem muito boa. Está em 30 fps. Padrão. Tá? E... A movimentação também é legal. A qualidade da imagem também... É bem interessante. Não estou usando o microfone externo. Estou usando o microfone da... Da própria câmera mesmo. Do celular, né? Do smartphone. Esse aqui é o sensor principal dele. Vamos ver então... Como está a qualidade, ó. Olha só. Hoje está um dia muito ensolarado aqui. É. Aqui é a fonte do sapo. Bem legal. E olha. Estou gostando até o momento do... Da qualidade do vídeo, né? Qualidade de vídeo. Ali ao fundo estão os prédios, ó. Os prédios. Aqui bem no... Na região bem... Bem aqui na costa do litoral paulista, né? Olha que legal. O dia está favorável, né? Para fazer esses vídeos. Mas... Vou testar também no ambiente mais escuro. Vamos ver como é que ele vai... Vai se manifestar. Bom, agora o sensor principal. Estou mostrando para vocês. Sensor principal em 60 quadros. 60 FPS. Também no Full HD. Tá? Ó. A movimentação já fica bem mais... Mais... É... Suave, né? E olha só. 60 FPS. É... Show, né? Olha que legal. Olha a cor desse sol. Do céu. A cor do céu. Azulzinho, cara. Muito interessante. Esse sensor aqui. Vamos mostrar aqui essa... A estátua de Alberto Santos Dumont. Olha que legal. Vamos ver se vai conseguir focar bem. Olha. Muito legal, né? Sensor principal em 60 quadros. Vamos ver agora em 4K. Vamos ver se eu consigo filmar agora alguma coisa para vocês. No 4K, para ver se a qualidade... Olha isso, gente. Olha essa movimentação de vídeo. Vou dar um zoom aqui, ó. Vamos dar um zoom para ver. Ó. Zoom máximo, ó. Zoom de 6X. Foi aplicado aqui. Vamos ver agora em 4K. Bom, o sensor principal desse Redmi Note 11 Pro Plus, ele filma em 4K. Esse vídeo agora está sendo feito em 4K, ó. Só que ele não filma em 60 quadros, tá? Ele filma em 30. Então, é... São 30 quadros em 4K, tá? Eu adorei esse 4K dele. Eu estou utilizando esse 4K para me fazer meus vídeos. Pena que é só 30 fps, porém a qualidade é muito boa. Quando eu utilizo para fazer algum zoom na edição, fica extremamente muito nítida a imagem, né? Nesse 4K aqui, nesse formato, eu gostei muito da qualidade, da nitidez da imagem, entendeu? Ele tem uma nitidez incrível. É uma nitidez muito boa mesmo. Ó, olha a areia. Olha a nitidez da areia, ó. Tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui a grama, ó. Olha como a grama fica bem nítida. Não tem aqueles borrões, né? Que eu encontrava no meu... No meu Note 9, ó. Tá vendo? Então, realmente é uma... É uma imagem muito boa. Aqui no 4K. Outro detalhe também, que eu esqueci de citar, é que ele... A câmera... Você não consegue alternar as câmeras, né? Você não consegue mudar de uma câmera para outra enquanto estiver filmando, enquanto estiver gravando, né? Então, você fica limitado numa câmera só. Se você quiser capturar outra imagem da outra câmera, você tem que pausar o vídeo, né? É... Parar o vídeo e recomeçar do zero. Câmera frontal é 1080, 30 quadros por segundo. Legal, né? A condição é um pouquinho mais escuro, né? Estamos aqui... Aqui já tem bastante árvores, mas olha o azul do céu. Mesmo assim, ainda consegue captar bem alguns detalhes, né? Bom, rapaziada. Eu acabei esquecendo, né? De fazer um vídeo da câmera ultra-wide, né? Aquela que a gente consegue ter um campo de visão mais ampla, né? Essa câmera, ela está filmando em 30 fps, tá? Em 30 quadros. Ela não suporta mais do que isso. Também filma em Full HD e também na resolução HD também, que é o 720, né? 720p e também filma em 1080. Aqui já estamos com o cenário com menos luz, né? Mas o sol está... Está vendo? E ela tem uma visão mais ampla, né? Tem um campo de visão bem mais ampla. É uma câmera bem interessante também. Eu gostei bem da estabilização dela. Legal, né? E aí você consegue ter uma visão mais ampla. Consegue ter um campo de visão bem maior, né? Consigo... Se estiver com mais pessoas assim, consegue enquadrar melhor. E aqui também eu vou deixar algumas fotos, né? Não tirei fotos. Vou deixar algumas fotos aí pra vocês, tá bom? Como que o Redmi Note 11 Pro Plus vai reagir. Você viu que no cenário que ele muda do claro, né? De repente ele dá uma sofridinha, né? Mas eu gostei muito da qualidade da resolução. Vamos lá. Vamos para as fotos agora que eu vou mostrar pra vocês a qualidade da câmera desse celular Mas eu quero te dar uma imagem e não poderia skulle ficar mais�ita. Vamos lá. 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 eu quero mostrar aqui também outra coisa as configurações assim que eu comprei ele né que eu cheguei em casa e comecei a mexer nele ele ele começou a atualizar o sistema né ele atualizou para a MIUI versão 14 Global cara olha que legal que bacana e aqui nós temos aqui o nome do dispositivo o nome dele é o Redmi Note 11 Pro Plus 5G até agora não falei o nome do vídeo né e nós temos aqui 256 GB de armazenamento temos aqui embaixo também um vamos ver onde que tá o Android Android 13 ó explicar aqui o Android Android 13 muito legal 8 GB de RAM mais 3 GB virtuais eu não sei como funciona isso não me pergunte eu não sou nenhum técnico então eu acho que tem giga para caramba aqui de memória RAM processador de mensage 920 2.5 GHz gente esse telefone simplesmente esse celular ele não trava tá ele nunca travou aqui na minha mão jogando editando vídeo e tudo ele nunca travou nunca deu um travamento e aqui nós temos tudo o restante temos essa animação Zinho aqui também que eu vim descobrir agora sempre com o celular da Xiaomi eu nunca sabia disso e tá aqui a nossa interface nosso celular muito bom e é um armazenamento incrível é um celular muito lindo olha só como ele é lindo e olha como ele tem uma pegada gostosa né deixa eu colocar a capinha nele que uma das coisas que eu que eu mais tenho medo é de deixar celular cair que eu já tive vários vários que caíram da minha mão e eles simplesmente se espatifaram ele não é a prova d'água mas ele vem com uma proteção contra respingos e poeira tá tanto que aqui quando a gente remove o chip a gente tira o chip tem uma borrachinha ali quando a gente tira o chip aqui ó tem uma borrachinha ao redor não vou mostrar agora depois eu mostro para vocês tá bom e é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje é a nossa nova aquisição aqui do nosso canal apesar que já tem um tempo eu não fiz um box dele mas é um celular muito top é um dos melhores redmi até hoje mesmo eles terem lançado aí o chá o redmi note 12 que é um monstro né e esse aqui ele não é só o redmi note 11 pro ele é o redmi note 11 próprio 5g então ele tem um plus do nome ele tem um 5g é um celular muito bom cara muito bom mesmo eu adorei foi caro ainda é um celular caro mas para mim compensou cada centavo porque os benefícios que ele está me trazendo são enormes valeu deixa o like no vídeo se inscreva no canal e eu volto mais para frente com outro vídeo muito obrigado e até lá tchau vocês